Num trabalho belíssimo aí, fez a prisão de três pessoas que são acusadas dos roubos que aconteceram durante o dia de ontem aqui na cidade de Catalão, em estabelecimentos comerciais, dois supermercados, um do bairro São Francisco e o outro do loteamento Estela, e também uma farmácia do bairro Santo Antônio. Essas pessoas foram presas, já trazidas aqui para a delegacia de polícia civil. E eu estou aqui ao lado do subtenente Elvazio Branquinho, que vai dar detalhes dessas prisões, como que elas ocorreram, né, depois do fato, ou seja, dos roubos que ocorreram em outros estabelecimentos comerciais. Boa tarde. Boa tarde, Assis. É como bem você me falou mesmo, ontem à tarde, no período da tarde, tivemos aí vários roubos na nossa cidade, sempre com o envolvimento de um Fiesta Prata, né, utilizando por três elementos armados, né. Foi quanto hoje, na parte da manhã, viabilizamos a viatura e falamos para eles, para o GPT, que tomasse providência devido a esses furos. Os mesmos foram, nas vítimas, fazer uma visita solidária, e essas vítimas, através de fotos que os mesmos possuem em suas viaturas, reconheceram os elementos, sendo autores do fato, e tentando procurar os mesmos durante o dia da cidade, localizaram o primeiro, né, elemento aí, do nome de Tiago, e ele foi assim, falando só onde estavam os demais, levando aonde estavam os produtos furtados, que são dinheiro, mercadorias, essas furtadas na farmácia, nos supermercados, e a arma utilizada também no assalto. Quer dizer, então, que a Polícia Militar tem um cadastro de fotos de pessoas que estão ligadas a esse tipo de crime aqui em Catalão, e facilitou o trabalho aí, para que chegassem até esses elementos. Justo, nós temos um cadastro aí, na viatura do táctico aí, é que facilita o nosso serviço. Esse cadastro aí, dessas fotos, são para levar para as vítimas, para as mesmas refazer o reconhecimento dos autores dos delitos, e qual, após localizar eles aí, é que nós vamos fazer o nosso primeiro serviço. Obrigado.